E tá por aqui o Rabache, né? Rabache, então fala pra gente que a partir de hoje, né? Hoje é dia... Hoje é quinta-feira. Olha um flagrante aqui. Olha um flagrante. Um ladrão correndo aqui, ó. Vamos lá. Fazendo a reportagem aqui. Um ladrão. Ó. Vamos lá. Um flagrante aqui. Cara, ele tá... Ele querendo bater no telefone. Por quê? Eu peguei ainda, moleque, você viu? Posso ir? Posso ir. Ah, agora o quê? Coloca a mão aqui, ó. Tá no lugar. Selecione o que é esse que tem? Pelou o telefone. Por favor, já. O que é o seu? Não pegou ele por você? Peguei, tem que ter aí. Não, eu comprei o telefone. Peraí. Então eu vou chamar a polícia aí, então. Só pra você ver. Sabe por quê? O que é que foi? Porque o que é o telefone não, moleque. Ah, aqui não sei o que é que eles queriam bater. Porque eles queriam bater. Mas ele vai lá dentro de você mesmo, filho. Peraí. Mas ele quer dar o seu papel. Põe dela, eu não tô falando do cara de você, não. Eu tô chamando a polícia aí. Eu tô chamando a polícia aí. Eu vou chamando a polícia. Ficou agora, filho, agora? Foi, né? Não, eu vou chamar a polícia aí. Desgraça, só a mão de chamar a polícia aí, sua porcaria. Vamos. Eu só que não tem que colocar na polícia, não. Você vai então se você quiser falar pra mim. Não, eu quero falar pra você, mas você quer bater em mim? Não, eu vou roubar. Não, eu vou roubar. Não, eu vou roubar. Você vai chamar o dinheiro lá pra mim. Eu comprei com o rapaz dos turismos. Você roubou? Não, eu comprei o telefone. Você vai falar quem foi, então. Se você comprou, você sabe quem foi. Meu telefone tá onde que ele pegou? Tá lá na loja. Tá lá na loja, a gente pegou ele já. Ele levou na loja? É dois, é dois celulares. Foi vender dois, tá faltando um número. Quem pediu que pegou o celular? Quem? Ela veio com o leque, a colega é nossa. Vem aquela chama. Ele roubou a deixe faca. Vem aquela chama. A Juliana dela é... A Juliana. A Juliana. Ah, eu conheço a Juliana. A Juliana. Que que é? Ah, o rapazinho pegou da Juliana. VemКtger. Vem telefone, não, Mô. Não, você tá. Vem, vai fazer buco. Deixa eu ver, vem. Põe, vai fazer buco. Põe, só eu colite. Depois ela me deu o celular te chamando. Não tem como destravar o celular, não, não. Eu conheço as meninas. Conheço elas. Não, operaram não Ele querendo me comprar o telefone Foi agora? Foi agora? O celular? Dois celulares Pois é Ele é tão boa, vai vender o celular Ele tava vendendo o celular? Tava vendendo só um Já tem o outro também travado Não, ele não sai não Não, ele não sai não Eu tô com você essa menina 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 Sabia que eu ia pegar a correntinha pra cá De novo Só um cara, meu amor Liga você também Por favor Só um cara Tá fazendo entrevista com ele aqui Não, você colocou a faca no pescoço da menina Foi ontem à noite? Domingo Domingo? Ah, tá, domingo Eu ia filmar já pegou ele já Ele e o outro 996 79 205 409 Tava fazendo a reportagem Acho que um rapazna aqui Aí alguém Não sei se passou de carro Não foi, né? E eu tava fazendo a reportagem aqui Olha, o flagrante Aí cortou a reportagem Ele é policial, né? Ele é major, né? Eu comi o carro aqui, ó Vou colocar aqui, põe aqui, ó Que louco, cara Isso aqui, cara, nunca peguei o flagrante desse, não. Ué, moço, como é que vem roubar a gente aqui, moço? Como é que vem roubar a gente aqui, moço? Todo mundo tranquilo, você quer vir roubar? Eu tô aqui na empresa de foto na placa aqui, né? Mas assim... Eu falei pra mim, moço, vou cortar de boa aqui, o descrinto de quem eu comprei, eu vou levar você na casa do rapaz, onde eu compro o telefone. Você falou que não sabia o que era o negócio desse. Não, você falou pra mim, vamos cortar aqui de boa, sai pra cortar aqui de boa. Se não fosse eu, eu te levava o celular, é um bandido, vagabundo. Que bandido? Fala boa, fala rapaz. Ué, tu falou que essa banda de outro cara mora, então por que tu tá mentindo? Tu foi lá duas vezes rapaz, vira homem. Ah, vira homem. Então quando eu fui lá, você comprou? Você comprou? As duas vezes eu tava lá. Não bate em mim não? Pessoal, agora eu vou seguir, eu chamei a polícia, a polícia vai... Agraçado, a polícia agora vem a desgraça. Pois é, mas deixa eu falar, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É a polícia mesmo, isso? Não, meu nome é Antônio. Antônio? Antônio de que? Meu nome é Antônio Dias. Pois é, mas eles acusam você de levar o celular. Oi? Eles acusam você de ter levado o celular de duas moças. Não, mas não fui eu não, senhor. Tão tranquilo, não sinto nem como trabalhador. Foi você não? Mas e esse celular que você tava vendendo lá, apareceu de onde? Eu comprei ele, eu comprei do rapaz e ele me levou por casa. Você comprou? Comprei. Dois os aparelhos? Não, eu comprei só um só. Certo. Você... Você tava vendendo por quanto? Eu vendi no valor de 200 reais. 200 reais, você pagou nele por quanto? O celular que tá vendendo nesse lugar aqui, aí surgiu uma situação seguinte. Você não sabe, né? Eu tenho que cortar pelo celular. Esse celular que tava vendendo, não testou, não testou. Porque a galera vindo na frente, não testou. Se roubaram o celular, tudo isso aconteceu mesmo. Aí é bom, né? Esse pessoal vai fazer isso aqui, levanta o problema para o celular. E fora disso, tem todos bloqueados. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Gustavo. O que é que acontece? Não, peraí. Não, pode escutar aí, por quê? Vamos lá no vídeo. Lá que o vídeo explique melhor pra você. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, só a gente pode saber. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Não, só um só. O outro sumiu. O outro sumiu. A gente vai produzir com vocês as partes. A pregação agora. A pregação. Entendeu? O telefone... Não sei lá. Não, pois é. Eu vou passar lá, pega o telefone. Se você voltar lá, não sabe? Tá na loja. Tá aqui na loja, senhor. O telefone eu comprei de um, rapaz. Tem que comentar aí, João? Não tem não, senhor. Não tem não, senhor. Não, não, não. Aqui é o meu cartão, ele está na canal, vem. Eu vou passar lá, não? Eu não. O trabalho é o senhor, mas o senhor vai ouvir. Porque acontece com o contrário com o mutually. Agora vem o cartão e ela está na área. Moleque, o cartão está na área. O pregação é o que? Sim, é sim. Vai tomar junto. Sem problemas com vocês. Vai tomar junto.